E ora, boas galera! Cá estamos para mais um jogo da Liga. Desta vez vamos ter um jogo difícil, galera. Aqui conta um rival de longa data, o Dream de Futebol Clube. Antes de mais, galera, deixem a vossa joinha, vocês têm sido maravilhosos, o vosso like, subscrevam-se que ainda não estivessem inscrito. Já sabem, vejam assistindo aí as likes para ganhar moedas para no final da temporada ganhar aí o prémio de camisa ou escudo que eu compro e acabo de oferecer à galera. Vamos lá ver aí. Continuar a falar neste jogo. Dois minutos para o nosso jogo. Aqui as equipas, a minha é um pouco mais forte, mas, tal como eu vos tenho dito, a qualidade geral não é tudo. Porque ele pode ter jogadores aqui fracos, com baixa qualidade geral, mas com uns atributos muito fortes. Como podem ver aqui, ele está a jogar com mais um ST do que nós. Mais uma vez, eu só estou a dar a oportunidade a esta formação, porque a minha equipa está assada, está muito bem, mas eu estou a ficar preocupado. Porquê? Porque ele tem dois STs, nós continuamos a ter um DC. Como estamos em desvantagem na defesa, ele tem dois STs, nós temos um DC, vou ter que jogar com a marcação homem a homem. Para o quê? Para o nosso DMC vir a ajudar na defesa, ok? Estamos mais cheio de meio campo, vamos tentar organizar jogo a ver o que é que isto vai dar. Antes de mais, vamos ver aqui as ordens táticas, galera. Ainda temos aqui alguns minutos para ver alguma coisa. As ordens táticas. Estamos em primeiro, era para ver as ordens táticas, viemos aqui para a porra da liga. Um golo sofrido, 27 golos marcados, reparem que o Dream está em terceiro. Também ainda não tem nenhuma derrota, só eu e o Dream não temos derrotas. Ele já tem dois empates, nós temos 3 pontos de vantagem sobre o segundo. Se vacilarmos hoje, continuamos aqui muito bem. Temos aqui o Mieschamp com o melhor artilheiro. Temos o Mieschamp em segundo classificado aí na classificação e o resto não interessa. Vamos lá ver aqui o plantel. Como podem ver, não usamos setas, vamos jogar normalíssimo. 3-1-4-2. Talvez tivesse a subir aqui o Elcher ou o Mood. Mas, vamos ver. Vamos jogar a mentalidade da equipa normal. Preferência de passo pelos dois flancos. Estilo passo misto. Ultimamente tenho experimentado misto. Apesar de perder posse de bola, parece que a equipa está a se adaptar bem. Forçar contra-ataques ligado. Não sei se será um erro. Estilo corte. Normal. Ali a pressão tem que ser baixa. Estilo marcação homem-homem. E linha de fora do jogo desligada. O que é que isto quer dizer? Se eu estou a jogar com a marcação homem-homem, não quero usar duro. Porque duro, ele vai ter a bola de qualquer maneira. Se eu fizer duro, se ele for ultrapassado, ele vai fazer falta. Vai ter vermelho, vai fazer penaltis livres, vai fazer um pouco de tudo. Pode ver aqui. Ele tem dois STs contra um DC que nós temos. Perigoso. E o Vaxar, o nosso DMC, não tem ninguém para marcar. Portanto, eu espero que o nosso Vaxar venha ajudar na defesa. E vamos ver o que é que isto vai dar. Ele tem muita gente aqui na defesa. Vamos tentar surpreendê-lo, talvez, com os contra-ataques. Pelas laterais, obrigar aqui o Elcher e o Mahmoud a subir. Vamos ver, galera. A equipa está a começar bem esta temporada. Vamos ver aqui o clube. Como é que estamos nesta temporada aqui? Vamos lá ver aí. Acho que estamos a andar bem. Doze vitárias, dois empates e ainda não temos derrotas. 61 golos marcados, 4 golos sufridos. Vamos lá ver, galera. Se continuamos em Vixos, vamos vacilar. Estou a sentir a pressão. Deixa-me dizer que o Dream tem sido um adversário há muitas temporadas. Mas, repare, ele tem aqui poucos troféus, mas o cara está a jogar bem. 1.302 vitórias, 379 empates e 634 rodas. Mas isto não quer dizer nada. Hoje pode estar num dia assim. Reparem que ele tem aqui jogadores muito bons. Vamos ver aqui os atributos. 106. Vamos ver rapidamente, antes de começar o jogo. 139 aqui a defesa central. Estão a ver o que eu estava a dizer? Vamos lá ver aqui mais este. 121. Ele tem a defesa muito forte. Vamos ver agora aqui no ataque. Não é muito forte este atacante. Vamos lá ver aqui o Pérez. 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 Já é um bom atacante este. Vamos lá ver. Vamos esperar que ele não esteja inspirado hoje. Vamos esperar. Agora. Olha para esta merda. A fazer bug. Ah. Estava a ver que esta porra não estava a dar o jogo. Vamos lá ver aí. Vai começar o jogo. Vamos começar talvez aí com mais posse de bola mais uma vez. Vai ser duro. Vai ser duro. Este é duríssimo. Este é que vai ser duro. Vai ver aí. Baixar o som. Olha lá. Vai começar o jogo. Vamos lá. Vamos lá. Não está mais posse de bola independentemente de termos posse de bola não. Vai. 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 Começa. E cá está ele. E cá está ele galera. Christens e Lobbauer. Ele está forte. Vamos lá ver o Elton. Vai lá atrás de tal como eu pedi. Muda de flanco. Podia rematar de primeira este monteiro cara de bosta. Passa o Gordinho. Passa o Gordinho. Foda-se. Galera. Já começa. Já começa. Olha. Já estás. Já começa com o amarelo. Já começa com o amarelo galera. Vamos. Que tal drabice é esta? Já perdemos a bola. Olha para esta porra. Não conseguimos organizar jogo. Não conseguimos organizar jogo caraças. Lá vai o Paes. Repare que nós estamos a fazer a marcação homem a homem. O 20. Ninguém está a marcar o 20 caraças. O 3 está sozinho. Ai, 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 ai. Que corte galera. Que corte. Estou preocupado com o nosso número 16. Já está em amarelo. A ver se não vai ser expulso. E estamos a jogar muito pela esquerda caraças. Passa para mim é a champ. Olha para esta porcaria. É. A bola foi fora galera. Ai, é com o caraças que roubo. Vamos lá ver aí. Vamos talvez desligar aqui um pouco o contra-ataque. Não estou a gostar disto. Não estou a gostar disto. Não estamos a fazer aos 17 minutos contra-ataques nenhum. Para lá, Mohamed. Foda-se. Não conseguimos jogar a bola. Não há estatísticas ainda. Estou preocupado com o 16 e ainda vai ser expulso esta porra. Com a sorte que nós temos e ainda vamos sofrer alguma expulsão. Vamos lá. Mais poste de bola. Controla o jogo. Controla o jogo. Vamos lá ver aí. Como é que ele está a jogar. O 2 está a jogar muito bem. O DMC. O MC. O 11 também está a jogar muito bem. Galera, não estou a gostar desta porra. Deixem-me dizer desde já. Estamos com mais poste de bola. Vamos continuar. Vamos continuar. Eu devia pôr aqui passos curtos. Vamos lá. Passos curtos. Não estou a gostar. Temos muita poste de bola. Não estamos a fazer jogadas de ataque. Vamos lá aí. Vamos lá aí. Vamos lá aí. Não percam poste de bola agora. Se perdemos poste de bola é perigoso. Se perdemos poste de bola agora é perigoso. Vai lá. Vai lá. O que aconteceu? Olha para esta porra. Travou. Estamos a falhar tantos passos. 74% de passos completos. Galera, isto vai dar porcaria. Já estás. Já estás. Ninguém tira a bola a este cara. O Marena. Tomem atenção no número 2. Vai sobre... Já estás. Foda-se para isto. Já era. Já era esta merda. Como é que é possível? Vamos lá. Ministro. Vamos lá. Ministro. É com calma. Vamos com calma. Ninguém está lá. Ninguém está lá. Informação. Vamos lá descer aqui o Martins. Ver se vem ajudar alguma coisa aqui na defesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que injustiça do caralho. Ele já fez uma defesa. O cara fez um remate. Um golo. Caraças. Fico ao contratar. Foda-se. A jogar o Miesham para 5'8. Sai fora. Está ali. Troca de posição. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a jogar tão mal, galera. E o Miesham para 5'7. O que é que se passa com o Miesham? Vamos lá ver se o Miesham tés. Lembre-lhe, sobe. Vamos lá. Vamos lá. O que é que marcou o golo dele, caralho? Marena. O 2. Foda-se. Foi o 2 que marcou o golo, galera. Impressionante. Vai lá, caralho. Não conseguimos ir a jogar. Impressionante, caralho. Impressionante, caralho. Vamos lá. Mais uma vez posse de bola. Vamos com tudo. Não conseguimos ir a jogar. Reparem bem que não conseguimos ir a jogar. Onde é que está o nosso número 5, caralho? Para onde é que está a jogar aqui? Dois rematos! Fez um golo. A nossa equipa continua a falhar muitos golos, caralho. Caralho, que uma foda. Olha o menino sempre a jogar tão mal. Olha para esta merda, falha os passos todos, caralho! Me acham-te do caralho! Me acham-te do caralho! Querem ver? Um golo para o caralho! Não se torna o caralho! Olha para esta merda, caralho. Vamos começar para o outro ataque, vamos lá, caraças, pode ser agora a volta. Vamos tentar organizar o jogo aqui no meio-campo, passa rapidamente para o lado direito, lado direito para o Amut, passa a tentar cruzar alto, levanta a cabeça, cruza, que não dá nada. Vamos lá, caraças, a equipa está esgotada, falta 12 minutos, galera, 12 minutos. Precisamos mais de posse de bola, precisamos mais de posse de bola, não, vamos dar condição. Vamos lá, ai, caraças, chuta quanta barreira. Está tenso, está muito tenso, galera, estamos a dar tudo por tudo. Vamos acreditar até ao fim, vamos lá, vamos lá. Pode ser que seja agora a jogada, caraças, lá vai, pelo lado direito. O Amut está a fazer a diferença do Amut, o que é que faz? Levanta a cabeça, pode passar curtinho, pode passar curtinho, passa curtinho, ele vai driblar e... Ha, 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 mama, caralho. Estamos muito perto do final, pessoal, estamos muito perto, galera. Cara, estou a ser palavra, estou aqui a ver que temos que reforçar o meio campo. Temos que reforçar o meio campo, está cansado. Ui, 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 ui. Ui. Tem que tirar um avançado. Tem que tirar um avançado na parte final que ele pode vir lento. Temos que pôr mais um de defesa que ele até se fode, o cabrão. Tudo mal, tudo mal, caralho. Mama aí. Que grande jogo, galera. Porra, tenho... Perdi o controle. Quero agradecer aqui ao Ramazan, ao Flávio, ao Ifson e ao Paulo pelo suporte, galera. Que jogo difícil. Que reviravolta da nossa equipa, meu Deus. Vejam as estatísticas aqui. Impressionante. Oito rematos, ele fez quatro rematos, fizemos uma defesa cada um. Mas acho que foi injusto o resultado. Quase que a gente acabou por perder. Que grande jogo da nossa equipa. Meu Deus, perdi completamente o controle do jogo. Vamos lá ver aqui. Vamos lá aqui ver o teu relatório adjunto. Que boa vitória. Os jogadores agradecem o trabalho. Arde no treino. Bom trabalho. Teremos mais oportunidades. Nelson Dias, melhor nota de jogo. E Mia Champ marcou duas vezes. Cá está, galera. Começámos muito mal. A equipa a falhar muito, mas a conseguir 11 rematos, ele fez quatro. Meu Deus. Que jogo complicado, galera. Que jogo complicado. E voltamos a estar aqui em primeiro lugar com quatro, cinco pontos de vantagem. O segundo acabou de empatar. Ele desceu para quarto, galera. Uou. Que jogo. Hoje foi um dia que perdeu o controle, galera. Cá está a Mia Champ mais artilheira aí da Liga com 12 golos. Meu Deus. Estamos uma equipa agora que tem 100 derrotas aí na Liga, galera. Uou. Hoje foi um dia. Hoje este jogo foi cansativo, galera. Espero que tenham gostado, galera. Deixem o vossa joinha, o vosso like. Subscrevam-se. Espero que vocês estejam à próxima. Um grande abraço. Sim. Fui. 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 Obrigado.